Ofertas com mais economia é só na Rede Economia! É tanta economia que não vai sobrar nada! A100, 18,99! Linguiça de churrasco, Seara, 12,98! Viviancho Montana Steakhouse, 39,98! Itaibaba Pilsen ou Puro Malte Latão, 3,19! Uma lavagem perfeita, 3 litros, 29,90! E tem mais economia! Coxa com sobrecoxa, 5,79! Calabresa, 15,98! Surf 1,6, 11,98! Maionese, Ramos, 8,99 no app! Rede Economia! Beba com moderação! Beba com moderação!